Tá aí pessoal, já cortei a cebola e o alho Já tá aqui o frango tratado Passei um vinagre e um limão Pra tirar aquela galinhaca Colocar aqui um azeite Pra dar aquela dourada, né? Tem gente que faz com toicinho na roça, né? Banha de porco Também cabe, hein? Fazer um brinde aqui, né? E agora eu vou colocar o frango Coloquei aqui o frango Vou colocar aqui Páprica Junto com colorau Açafrão Pra dar aquele toque Açafrão Cuidar de saúde Tempo de covid Dá uma misturada agora Aqui Tomar do amor aqui É complicado Aquela velha misturada Pimenta do reino Sal a gosto Já pega um gostosinho Aqui Pra gente colocar agora aqui O resto dos temperos Tá bom? Pronto, pessoal Cortei aqui, ó Abóbora Cheiro verde Batata Inglesa Tomate Cenoura E Coloquei aí Você tá vendo aí Isso aqui, ó Kiabo, tá? Agora eu vou abrir a tampa aqui Não, tá tão quente Pronto Depois que ela já ferveu Já pegou aqui um O ator Gostosinho, tá? Vou misturar bem Vou colocar aqui um pouco de Cominho aqui dentro Tá? Não vou botar muito não Vou botar um pouquinho de cominho Pronto E Aqui praticamente tá pronto Certo? Eu vou agora aqui Depois que ela já tá quase cozida aí Eu vou acrescentar os ingredientes Que seria isso aqui, tá? Vou colocar tudo isso aqui agora aí Só que eu vou colocar assim, ó Não vou jogar de verde, gente Eu vou ter que arrumar, tá? Eu vou arrumar aqui pra vocês ver Como é rápido isso Tá bom? Primeira coisa Vou começar assim Colocando Colocar as batatas Tá? Colocar as batatas aqui de lado Deixa eu colocar aqui mais próximo Pra mim ficar melhor Colocar as batatas Colocar aqui a Abóbora A panela tem que ser grande Pra Render e pegar A filmagem aqui é bruta mesmo, viu galera? Não tem apoio nenhum aqui pra fazer filmagem O restante aqui Posso agora fazer isso aqui, ó Vou acrescentar aqui Pronto Vou acomodar Esquiável tem que descer um pouco Certo? Pronto Tá aí Super colorido A galinha por baixo Ele vai cozinhar como se fosse no vapor, tá? Pra não passar muito gosto da verdura E também não assimilar o gosto da carne Tá? Então Daqui a mais ou menos Vou botar aqui 15 minutos Certo? Vou botar aqui, ó 15 minutos E tá pronto aí Praticamente O nosso prato de hoje Você vir, lógico Com Você pode fazer um pirão Pode fazer um arroz Eu acho que vou fazer um arroz hoje Pra ficar mais light, tá? Vamos abrir aqui, galera Pra dar uma olhada Opa, ó Vamos acertar Aí, galera, ó Não tá cozido aqui ainda Certo? Botei 15 minutos Vou colocar esquiável Mais pra baixo aqui Certo? Não coloquei água Desde o início Pegando um pouco aqui Tá aí Eu podia até colocar um vinho aqui Pra dar um toque, viu? Deixa eu colocar um vinho aí Tá? Vou botar um vinho pra dar um toque aí Pra dar um aroma Daqui a pouco eu mostro o prato final Pronto, galera Vamos levantar aqui pra ver Opa Começar a servir aqui Tá aí, galera Prato Galinha aí Feito na panela de barro Certo? Com Abóbora Batata Diabo Cenoura E arroz Tá aí o prato, galera Certo? Então é isso aí, pessoal Não deixe de esquecer De dar aquele like Certo? Forte abraço E até o próximo vídeo aí Bom domingo a todos Tchau